O Prime Park Estacionamentos acaba de completar 5 anos. Com uma localização privilegiada, o Prime Park está a uma quadra antes daquele trânsito intenso da região central de Ribeirão Preto. Além de trabalharmos com o menor preço da região, oferecemos vagas espaçosas, manobristas treinados, sala de espera, Wi-Fi. E o melhor, aceitamos pagamento em débito de qualquer valor. Aqui no Prime Park, todos os carros estão segurados pela Porto Seguro. E mais, oferecemos serviços de lavagem, polimento e cristalização, instalação de insufilme, martelinhos de ouro e funilaria e pintura. Aqui seu carro é Prime. Tudo o que você precisa para o seu carro em um só lugar. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Venha para o Prime Park Estacionamentos. Espaço, conforto e segurança. Rua São Sebastião 933, em frente ao Cine Cauí.